Música Vai escalar Eu quero ver até onde você vai, hein, Ra Se você é corajosa Música Você tem que vir, vira mulher maravilha, isso, vai escalando Eu vou ver até Toda Eu quero Vai, 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 Ramona Coragem Ramona Você tem que usar isso aqui pra colocar o pezinho e a mãozinha E vai alcançar o topo Coragem Tira o dedo do lado Você não quer mais, não? A papai, a papai, a pai, quer ver? Não, mas eu quero que a tia não A titia vai te ajudar, vai Titia, como é que tira ela aqui? Quer descer? Não, eu quero ficar aqui Mas como que se doem a pele? Ó, a gente ia contar um segredo pra você agora Vai ter uma surpresa aqui no bichão Vamos descer depois você sabe de novo? Sim Não, eu quero ficar aqui no bichão É isso aí Não, eu quero ficar aqui no bichão